Oi gente, meu nome é Thais Nari e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a gente pode confeitar um bolo sem ter bailarina em casa. A gente sabe aí que principalmente quem tá começando agora na confeitaria não tem todos os utensílios que a gente usa aí no dia a dia e dá pra substituir muita coisa. Um exemplo é a bailarina. Quem não tem bailarina em casa eu vou ensinar hoje a usar, olha, o prato de micro-ondas. Tá vendo que ele tem a rodinha embaixo? Então o prato de micro-ondas quebra um galho aí pra gente. Dá pra gente confeitar bolo nele, tá? Não digo fazer um trabalho espatulado perfeito no prato de micro-ondas porque a gente sabe que pra fazer um espatulado a gente precisa de bailarina e de uma que tenha um bom rolamento. Mais trabalho de bico a gente vai conseguir fazer no pratinho do micro-ondas. Trabalho espatulado na vertical a gente consegue também e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje um bolo confeitado aí com bicos de confeitar. Então acompanha o vídeo aí pra vocês aprenderem todas as técnicas. Então olha, com o pratinho do micro-ondas aqui, percebe que a gente consegue rodar ele. Eu vou colocar aqui em cima o meu bolo. Esse bolo é de verdade, tá? Não é bolo fake não. Encaixei ele aqui no pratinho. Esse bolo aqui eu já passei a pré-cobertura, tá vendo? Uma camadinha fininha de chantilly só pra cobrir o bolo mesmo e colar todas as migalhinhas. E agora com o bico 112 eu vou vir aqui pra fazer o acabamento da lateral do bolo, pra confeitar a lateral do bolo. E aí a gente pode ir girando a bailarina, né? O nosso pratinho aqui com a mão. E aí a gente pode ir girando a bailarina, né? O nosso pratinho aqui com a mão. Agora essas beiradinhas aqui que ficou pra cima a gente vai tirar com a espátula pra poder fazer a decoração agora de acabamento aqui em cima. Aqui na parte de cima eu vou passar um chantininho mais hidratado pra poder alisar e deixar aqui a parte de cima do meu bolo sem nenhuma decoração. Ele vai ficar lisinho aqui em cima. Aqui em cima a gente tenta deixar o mais lisinho que conseguir. Eu gosto de usar essa espátula aqui que ela tem o degrau e aí facilita aqui na hora de espalhar a cobertura em cima. Agora com o bico 1M eu vou fazer as rosetas aqui em cima deixando um espacinho entre elas pra poder fazer o acabamento com outro bico menor. Então bem. Aqui embaixo também eu vou intercalando. Vou colocar um sinho, um não, de pitanguinhas, olha. E percebe que o pratinho ajuda a gente a girar o bolo pra poder fazer o trabalho. Agora com o bico de pitanga número 20 eu vou terminar aqui onde eu deixei pra intercalar, né, entre as rosetas com o bico 1M eu vou fazer com o bico número 20. E aqui embaixo também, entre uma pitanguinha e outra, eu vou colocar uma com o bico 20 também. Agora com o bico de folha 352 eu vou fazer as folhinhas aqui das minhas rosetas e vocês não reparam não que eu tô aproveitando o mesmo saquinho do laranja, tá? Pra não precisar lavar dois saquinhos, né? Então esse foi o resultado do nosso bolo, olha, que a gente confeitou aqui sem bailarina usando o prato do micro-ondas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreve aí no meu canal e me siga também no Instagram que lá eu dou muitas dicas de confeitaria, tá? Todo dia tem dica nova lá. Eu espero vocês também no meu Instagram. Obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo de hoje e até a próxima, gente. Tchau! Tchau!